Vai começar a disputa, daqui eu tô vendo ela, daqui eu tô vendo ela, ó Senta, bate, bate, levanta, bate, bate Senta, bate, bate Senta, bate, bate, levanta, bate, bate Empurra, empurra, empurra Vai, 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 vai Senta, bate, bate, levanta, bate, bate Senta, bate, bate Senta, bate, bate Levanta, bate, bate Eu disse, senta, bate, bate Levanta, bate, bate Senta, bate, bate Todo mundo vem quebrar Senta, bate, bate Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Não faço o que eu digo, não faço o que eu faço Mas cabe gostoso do juco no chão Vai no chaco, vai no chaco, vai no chaco, vai no chaco Eu chaco, no chaco, no chaco, no chaco Você no buco, buco Aí o papai fica maluco Eu e você no buco, buco Aí o papai Vem, 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 vem Posso que eu digo, não posso que eu passo Mas cabe gostoso do juco Vai no chaco, vai no chaco, vai no chaco E o papai fica maluco É que o papai fica maluco Você tá, bebê Você tá aqui Se piscando, fila Você tá aqui devagarinho Você tá aqui devagarinho Você tá aqui devagarinho Você tá, você tá aqui devagarinho Você tá, você tá, você tá, você Música